Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Místico Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo e está chegando agora, já vou te convidar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like que é muito importante para o canal, para o crescimento e fica super à vontade para deixar o teu comentário também, contar aí a sua história, tá bom? Falando em comentário, a gente tem aqui no canal o envio do reiki, tá? É 100% gratuito para as pessoas e para os bichinhos de estimação. Então se você quiser receber essa energia, deixa nos comentários teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento. Quer colocar o teu bichinho de estimação, coloca o nome dele, coloca a espécie. Então o nome, se é um gato, se é um cachorro, se é um pássaro, tá bom? Todas as noites sem exceção, vocês recebem o envio da energia do reiki. Deixo todas essas informações na descrição do vídeo ou no primeiro comentário que está sempre fixado, juntamente com o link para a área de membros. Quem é membro recebe reiki para casa toda sexta-feira e os vídeos que são postados aqui vão para a área de membros e os membros assistem sem os anúncios também, tá? Deixo também o link do site, tá? Lá tem todas as informações para quem quiser passar por um atendimento particular, certo? E vamos à nossa leitura de hoje, na força de Maria Padilha. A gente vai ver o que vem aí na próxima semana, nos próximos sete dias. Três opções para vocês. A primeira é um cristal branco, bruto, certo? A segunda é uma calcita laranja. E a terceira é uma sodalita azul. Então, façam as suas escolhas enquanto vocês escolhem. Vou tirar a energia aqui da semana. Podem escolher uma opção para vocês, duas, as três. Podem escolher uma opção para uma pessoa querida para orientar, para ajudar essa pessoa, tá bom? Fiquem super à vontade. Vamos colocar aqui uma energia para cada uma das opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. Vamos lá. Vamos ver então o que que Dona Maria Padilha traz aqui. Vamos lá, pessoal. Opção número 1, cristal branco. Salve suas forças, Maria Padilha, Laroye, Pombogira, Pombogira, Mojubá. Vamos ver o que Dona Padilha traz para vocês aqui. Próxima semana. Olha que legal. Energia de vocês é positividade. Se essa energia está vindo, gente, é justamente para ajudar vocês vibrarem de uma forma mais positiva, com a intenção, com a ação, com o desejo de que as coisas realmente aconteçam, de que as coisas dêem certo, que as coisas se resolvam. Pode ser que ela esteja chamando vocês aqui a sair da reclamação, a sair de muita negatividade mesmo. E às vezes a gente começa a reclamar, começa a falar sem perceber. Vira meio que um vício difícil até de se desprender. Então, vamos tentar vibrar mais no positivo, ser mais positivo, ter um pouco mais de esperança, que eu acho que a positividade traz isso também, tá bom? Vamos ver o que que vem aqui. Próximos sete dias, quem escolheu aqui a opção número um. Opa! Muitas cartas. Vamos lá. Dona Padilha já abre aqui, tá? Opção número um, falando que nos próximos sete dias vocês vão ter um afastamento aqui, gente, que é muito saudável, um rompimento, tá? E aqui é de uma amizade. Essa amizade, ela fala de uma pessoa que provavelmente podia até morar próxima a vocês. Podia ser até uma amizade com um vizinho, né? Aqui ela marca um homem. Mas pode ser, claro, sempre falo pra vocês, leitura coletiva, pode ser alguém com uma energia masculina mais evidente. Aquela pessoa que parece que é mais brava, aquela pessoa que é um pouco menos emocional, tá? Mas ela fala da transformação aqui e eu acredito que é o rompimento, tem uma perda, uma quebra de confiança aqui entre vocês e possivelmente esse homem, tá? Nesses próximos sete dias isso acontece. Tem gente que já tá desconfiada, inclusive, né? Pode ser aquela pessoa que vem, conversa com vocês, fala mal do fulano, aí você vai ver, tá lá falando, conversando com essa pessoa, né? Um leve traz, tá? Vocês já estavam desconfiados e aqui, Padilha confirma pra vocês, né? Algo acontece, algo vem à tona e tem este afastamento, esse rompimento e vou falar que é muito bom pra vocês. Então, por isso, trabalha na positividade, tá? Entender aqui que foi realmente um livramento e não uma perda, tá bom? Padilha fala aqui, ó, bons acontecimentos, gente, é interessante que ela traz no entorno, ao redor de vocês, né? Então, isso tá muito ligado, pode estar ligado à vizinhança, né? Às pessoas próximas. Aqui não são pessoas onde vocês têm aquela ligação mais estreita, aquele elo mais forte, mas as pessoas que vocês veem, todo dia convive, todo dia, pode ser um vizinho de prédio aqui, um vizinho de rua, tá? Mas ela fala de bons acontecimentos aqui com relação ao entorno de vocês, com relação ao círculo social, tá? Ela traz também, gente, uma renovação de energia. Na verdade, a semana de vocês já abre, né? Com essa renovação de energia, as coisas se harmonizando de uma forma mais tranquila, tá? Vocês podem conseguir ter domínio de uma situação, vejo uma situação se resolvendo, se encerrando aqui de forma mais rápida essa semana, tenho a sensação de uma semana mais ágil, né? De uma semana onde as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila, né? Mais linear, assim, pra falar, sem empecilhos, certo? Dona Padilha também traz aqui pra vocês coragem. E ela fala de coragem pra vocês, novamente, tá? Encerrarem um ciclo, e aqui esse ciclo tá ligado a uma pessoa, possivelmente, certo? A uma mulher que parece ser muito inteligente. Ela tá aqui no círculo de amizade de vocês, tá? Pra alguns, assim, pode ser parente, mas, assim, distante. Mas muitos aqui, tá no círculo de amizade. Então, coragem, certo? Coragem para encerrar esse ciclo. Vocês sabem que já tinham, deveriam ter feito isso antes. E Padilha traz aqui alguém empurrando isso, né? Vou dar mais uma chance. Vocês já sabem onde é que isso dá, tá bom? Vamos ver o que mais aqui nos próximos sete dias. Vai estar uma semana de maior agilidade para os homens também, tá? Mais limpeza, mais movimentação, as coisas fluindo, né? De uma forma mais rápida mesmo, né? De uma forma mais concreta também, tá? Tem uma energia negativa também, Padilha fala sendo limpa da energia dos homens. Então, alguma coisa que vocês acabaram absorvendo aí, né? Às vezes, mesmo sem querer, a gente acaba absorvendo. Mas a Padilha fala disso saindo do caminho, tá? Ó, Padilha fala que o teu elo, o teu reforço com a espiritualidade aqui e o teu compromisso realmente te leva a um caminho de maior proteção. Mas aqui é o compromisso, tá? O que é o compromisso, gente? Faço hoje e depois vou fazer daqui a um mês. Ah, vou acender uma vela para a minha pombagira hoje, depois um mês, daqui três meses. Ela fala aqui muito da frequência, né? De ter frequência para fazer essas coisas. A disciplina que a gente fala, né? Eu sempre falo para vocês. A gente toma banho todo dia, se alimenta, né? Por que não cuidar da espiritualidade também, diariamente? E tirar um dia da semana para cuidar da espiritualidade de forma mais intensa, tá? Ela fala que esse elo reforçado, inclusive, leva vocês a uma vida mais leve, gente, tá? Tem proteção espiritual aqui. Ela traz essa proteção divina. Muita gente reencontrando a luz própria nesses próximos sete dias, né? Alguma coisa se perdeu aí no caminho, vocês estarão encontrando. Outra coisa que Padilha traz, tá? Ó, a gente tem uma energia, e sim, aqui é uma energia espiritual, que andou na casa de vocês aí, provavelmente, semana passada. Ela fala disso saindo já, tá? Eu vejo muita gente colocando palavras mesmo, né? Vocês não estão rezando só mentalmente, né? Só na cabeça de vocês. Aqui eu vejo muita gente andando pela casa e rezando. Não sei, gente, às vezes borrifando alguma erva, né? Ensinei até no vídeo de ontem pra vocês. Então, vocês podem rezar uma oração que vocês gostem, ou simplesmente fazer uma oração aí do coração de vocês. Chama a entidade que vocês quiserem, que vocês gostem, tá? E rezando e atraindo palavras positivas. Nada de rezar no negativo, tá? Então, o que que é isso? Vamos supor que vocês fazem um spray aí com chá de hortelã, né? Que é muito bom pra limpar a energia da casa. Vocês vão andando pela casa, vão borrifando esse chá, e vocês podem ir falando assim, sei lá, minha casa é próspera, minha família é harmoniosa, temos uma convivência saudável, eu sou protegida, né? Eu sou protegido, minha família é protegida. Nesse sentido, tá? Sempre no positivo, não... Sempre deixo negativo pra trás. Lembra que a gente tá na carta da positividade ainda, tá bom? Vamos ver o que mais Dona Padilha traz. Ó, outra coisa. Opção número um aqui, ela ainda traz bastante... A questão intuitiva, tá? Muito forte, e isso vem de acordo com esse elo espiritual que vocês firmam, essa... Esse compromisso, esse comprometimento, certo? Então, isso claro que ajuda, né? Fortalece a espiritualidade de vocês, fortalece os corpos, fortalece a tua energia, tá? Então, isso vai refletir diretamente na intuição de vocês, inclusive nos sonhos, tá bom? Padilha fala também, né? Muito interessante aqui, para relacionamentos. Fica também para trás um período, talvez, de um afastamento dentro das relações. Mesmo que vocês morem debaixo do mesmo teto, um afastamento daquela energia... Algumas pessoas poderiam estar se sentindo até um pouquinho mais... Sabe, irritadas? Às vezes você se irrita com, sei lá, o seu parceiro, a sua parceira, e você não sabe por quê? Padilha fala que isso que vocês estão fazendo espiritualmente está ajudando a tirar essa energia. Aqui, posso afirmar para vocês que tinha a energia de um obsessor, tá? E com os rituais aí que vocês fazem, vocês conseguiram tirar, encaminhar essa alma perdida aqui, tirar da vida de vocês. Então, tem um fortalecimento dentro das relações já existentes nessa semana. E, para quem está buscando alguém, né? Padilha traz muito aqui, gente, vocês conhecerem pessoas, né? Hoje é muito comum pela internet, tá? A gente tem, a princípio, não tem perigos, mas só cuidado para não se iludir. Às vezes não é a pessoa que está iludindo vocês. É a tal história, né? Vocês conversam com a pessoa e já criam aquele conto de fadas na cabeça. Então, Padilha fala para vocês, vai com calma, tá? Pode ser uma excelente pessoa, mas ainda assim, vai com calma. Mudanças muito importantes na vida profissional de vocês. Com certeza, tem alteração de caminho aqui, alteração de rota. Aqui, sabe qual a ideia que Padilha me traz? Transferências longas, né? Longas distâncias. Vamos supor que você, sei lá, trabalha numa empresa aí, que ela tem filiais aí, né? E pode ser que você seja convidado para essa transferência, certo? Mas ainda assim, tem muita mudança e aqui tem alteração muito positiva. Nesses, desculpem, nesses próximos sete dias, tá? Padilha traz um movimento diferente. Pode ser um movimento, a princípio, que seja um pouquinho lento, tá? Mas ela fala que, naturalmente, a movimentação que está sendo feita dentro do profissional de vocês, e isso todo mundo pode se incluir, né? Quem é funcionário aí, né? Quem é contratado mesmo, quem é autônomo. Ela fala de outros caminhos aparecendo, tá? Mesmo que lentamente, traz essas mudanças, mudanças positivas. Aqui não vejo mudança diária, mas tem uma melhoria que vocês vão sentir lá na frente. Ela traz isso essa semana, porque essa energia começa a vibrar essa semana no caminho de vocês. Eu vejo muita gente um pouquinho mais dedicada aí no trabalho, né? Se motivando mais, fazendo realmente o que gosta, tá? Padilha pede para que vocês tomem um pouquinho de atenção aos caminhos de vocês e caminhos físicos mesmo, né? Então, sei lá, saída para trabalho, saída para... Vai trabalhar a hora que você está saindo para voltar para casa, né? Aqui está muito ligado à rotina, tá? Então, toma cuidado, que pode ter um certo... Posso falar de uma certa perda aqui, né? Se ela está avisando, é porque a mensagem, com certeza, tem que chegar em alguém. Se você se atrasar um dia dessa semana, ela fala, não fique bravo, né? Ou brava. Tem alguma coisa por trás, tá? Às vezes a gente se atrasa e fala, nossa, né? Perdi a hora, não sei. Mas ela fala para vocês, não fiquem receosos com os atrasos, porque tudo tem uma motivação, tá? Quem está procurando emprego, tem alguém aqui numa expectativa muito, muito, muito grande, certo? Ela fala, baixa um pouquinho as expectativas. Tem a impressão que algumas pessoas fizeram até a entrevista e o entrevistador, o recrutador, enfim, a pessoa responsável, já fez algum tipo de promessa para vocês. Ah, quando você começar a trabalhar aqui. Só que, não vejo essa proposta se concretizando, tá? A pessoa, vocês podem ter falado com a pessoa do início da semana passada, a pessoa ficou de responder, não respondeu até agora e vou dar uma notícia um pouquinho chata, essa pessoa não vai responder, tá bom? Então, sem criar expectativas. Aqui tem um excesso de expectativa, né, gente? Pode ser uma, ó, financeiramente falando, Padilha fala que pode ser uma semana um pouquinho confusa na área financeira, tá? aqui, assim, não é nada grandioso, mas tem que tomar um pouquinho de atenção. Sabe aquela história? Contas atrasadas, né, esqueceu uma conta, gastou um dinheiro à toa, comprou alguma coisa que não conseguia comprar, não deveria comprar, na verdade, né? Tem essa pequena confusão aqui. Às vezes está meio chateado aí, ou chateada também, né? Fala, vou comprar, compro uma besteira, depois acaba se arrependendo e não dá para ter o dinheiro de volta. certo, né? Então, ela fala, coloca a cabeça no lugar, ela tem muita confusão aqui com relação ao dinheiro, mas vem mais da cabeça, né, de vocês do que propriamente, aí a falta de dinheiro, certo? São coisas pequenas, mas que no fundo acabam chateando, tá bom? A Padilha traz aqui para vocês também, gente, ela fala de alguma novidade bem interessante, isso vai ser lá para o fim da semana, tá? Vem uma notícia, até de certa forma, um pouco mais surpreendente, né? Para a vida de vocês, isso, a gente pode estar ligado à vida de outra pessoa, acontecimento na vida de outra pessoa, mas reflete na sua vida, certo? Então, aguardem, né? Ao final desses sete dias vocês vão ter essa notícia, tem alguma coisa que vai movimentar muito a vida de vocês no final da semana, tá? Alguma coisa que sai da rotina, mas é no sentido mais positivo, que aqui a gente não tem negatividade, certo? Nossa, gente, aqui, ó, não tem como fugir, tá? Ou para você, ou para alguém próximo, Padilha fala, né, nesses próximos sete dias, de uma pessoa realmente revelando ser seu inimigo, e detalhe, família, tá? Parentada aí, alguém que você vai, sabe quando você sabe, mas lá no fundo você não quer aceitar? Pois é, Padilha fala que, até finalizar esses sete dias, nesse período que você tá vendo essa leitura, ela fala que você vai ter essa revelação, assim, com todas as letras, né, então, alguma coisa, né, a gente tem o sol aqui, o sol sempre vai jogar luz nas situações, sempre vai esclarecer alguma coisa, pode ser que você acabe juntando, né, juntando as peças aí, e acabe tirando conclusões. Então, Padilha fala para vocês, não se surpreendam, tá? Acredito que muitos, talvez, nem se chateiem tanto, só confirmem o que realmente estão precisando para tirar essa pessoa do caminho, porque aqui é uma pessoa realmente, aqui é parente, família, que vocês precisam tirar do radar de vocês, precisam tirar da energia, né, dessa conexão que a gente fala, tá bom? Então, recadinho de Dona Maria Padilha, certo? Ó, aqui tem algo também que é desenrolado em casos de justiça, e a justiça é ligado também a essa parte familiar, então, herança, situações judiciais aí que vocês têm ligados com pessoas de família, pode ser um outro tipo de disputa, divórcios, né, Padilha fala que vocês vão ter uma boa resposta nesses próximos sete dias, tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso, essa foi nossa opção número um, a gente já volta aqui com a opção número dois. Vamos lá, pessoal, opção número dois, quem escolheu aqui a calcita laranja, Mara Padilha, salve suas forças, pomogira, muito bar, vamos lá, olha, energia da opção número dois, energia da honestidade, daí vai para os dois lados, não é? Vocês podem ver que até na carta aqui, ó, a pessoa está olhando no espelho e sendo honesta, né, está vendo realmente quem ela é, e a honestidade é reconhecer quem você é, e Padilha fala aqui também, a questão da auto-sabotagem vem forte aqui, ser honesta com você, ser honesta com os outros, honesta e honesta, tá? Então, e a honestidade vai assim, aonde é que eu estou errando, né, porque que tal coisa talvez não esteja dando certo, é o que eu sempre falo para vocês, a gente tem a tendência a colocar a culpa lá fora, e, às vezes, a culpa está em nós, então, o que você não está fazendo, o que você podia fazer melhor que você não está fazendo, tá? Sejam honestos mesmo, vocês vão encontrar alguma resposta importante nesses próximos sete dias, certo? Ela fala de muita gente aqui, que está falando assim, ai, minha vida financeira está horrível, né, mas, está à espera de um milagre, ela fala que o milagre não vai acontecer se vocês não se movimentarem também, né, então, não adianta falar que minha vida financeira está uma tristeza, mas eu estou gastando a rodo, né, eu estou devendo em tudo quanto é canto, eu estou fazendo coisas talvez para mostrar para os outros, tá? Então, é hora de colocar os pezinhos no chão nesses próximos sete dias. Ó, ainda assim, a Padilha vem falando aqui, ela abre falando da espiritualidade de vocês, tá? Alguma coisa é muito, provavelmente vai ser mais evidente a espiritualidade aqui nesses próximos sete dias, tá? Algo que vocês precisam inclusive dar mais atenção. Primeiro ponto, muita gente cortando, saindo de locais espirituais, principalmente se você estava fazendo algum tipo de estudo, de aprendizado, muito, novamente, na energia das mulheres, tá? Estava frequentando, estava buscando aprender alguma coisa, podia estar fazendo um estudo também, tá? Parou de sentir firmeza, alguma coisa você viu ali que foi muito, né, contra o que talvez o lugar pregue, eu vejo vocês tomando uma decisão e falando eu vou sair daqui, tá? Novamente, vou falar para vocês, cuidado de lugares que pregam a caridade, mas você precisa contribuir muito financeiramente, isso já saiu na leitura do seu caveira ontem, se eu não me engano. Quem não assistiu, assistam, foi uma live que a gente fez ontem, tá? Então, cuidado com esses, aqui eu sinto um, até um abuso, tá bom? É, o interessante aqui, Padilha traz um desenvolvimento na espiritualidade de muitos aqui, certo? E o mais interessante que vocês estão conseguindo esse desenvolvimento tem algo atrelado à família, né, a família, aos parentes, não sei, não estou falando que um parente está te desenvolvendo, né, ou vice-versa, você está ajudando também alguém, claro, quando você ajuda alguém, você se desenvolve, é natural, mas, às vezes pode ser numa conversa, gente, tá? Às vezes, sei lá, mãe e filha aqui, é algo que vem muito forte na minha cabeça, vocês conversam, vocês trocam informações e eu vejo essa evolução acontecendo, esse desenvolvimento acontecendo, e é muito interessante que leva vocês a andar sozinhos, tá? eu não estou falando de desenvolvimento, a gente, as pessoas confundem, né, não aquela história de chamar entidade em casa, não isso, o desenvolvimento espiritual vai muito além da incorporação, tem todo um conhecimento, tem todo um estudo, todo um entendimento, certo? E é isso que o Padilha está trazendo, então, parece que uma colaboração aqui em família, né, leva vocês a voar mais alto, né, vocês a terem, inclusive, mais segurança, e isso, gente, se dá nos próximos sete dias, sim, tá bom? Padilha fala de vocês cortando o dinheiro de alguém, o que que é isso? Tem gente que ajuda, né, outras pessoas aqui, e ela fala assim, se você não cortar, é hora de você começar a pensar, ou em cortar, ou pelo menos reduzir, tá? Vejo gente aqui muito acomodada, se utilizando do seu dinheiro, é o que eu falo para vocês, aquela pessoa que não tira o prato da mesa, não tira o copo da mesa, não lava um garfo dentro de casa, e vocês estão alimentando isso, então, Padilha fala, ou você faz, aí você fala assim, a minha vida financeira não anda, por quê? Porque você está investindo o seu dinheiro no lugar errado, você está jogando o seu dinheiro fora, então, vejo vocês cortando aqui, tá? Vamos ver o que mais. Tem alguém pensando em fazer uma viagem para estudos? Maravilha, tá? Aqui eu vejo alguma coisa mais curta, sei lá, vai ter um curso, um item se vão aí no final de semana, Padilha fala para vocês, vão. Outra coisa, peneire muito bem as informações, tá? Que vem da espiritualidade para vocês, não fez sentido, não é para vocês. Homens, tem uma energia também de renovação aqui para vocês, uma energia de maior tranquilidade, uma energia de mais harmonia, vocês conseguindo colocar os pensamentos no lugar, tem gente saindo de um momento, sabe onde alguma coisa estava martelando muito na sua cabeça, conseguindo resolver talvez essa situação, tá? E deixando vocês mais leve, tá? Isso aqui, gente, pode estar inclusive ou relacionado a filhos ou a pessoas mais jovens da família, tem uma resolução aqui, né? Tem um entendimento e quando eu falo entendimento, não significa, sei lá, tá com problema com alguém aí da família mais novo, não significa que vai ficar tudo perfeito, vai ficar tudo bem, vão voltar as boas. o que eu falo, o entendimento pode ser que cada um entenda que tenha seguido o seu caminho, tá bom? Autoestima, né, dos homens essa semana também é alguma coisa que está muito forte aqui no jogo, então, a gente fala muito das mulheres só trabalhando autoestima, mas aqui, a Padilha está falando para os homens darem um pouquinho de atenção, né, a si. Roupa, gente, né, e aqui a estética mesmo, é olhar no espelho e gostar do que você está vendo, tá? Às vezes, colocar uma roupinha mais bonitinha, não sei, arrumar cabelo, né, quem usa, quem usa barba também, dá aquele talento, é isso que ela está falando, é uma semana para você trabalhar a sua autoestima para você se sentir bem. As outras pessoas vão notar, inclusive, né, quando a gente está se sentindo bem, parece que isso irradia, tá bom? Desculpa, gente, Padilha fala aqui outra coisa, tá? Tem alguém rezando contra você, eu estou rindo porque, olha, Padilha fala de alguém rezando contra vocês, aquela história de rezar nas suas costas, né, rezando para que a vida de vocês caia em tristeza para não falar outra palavra, tá? Mas, eu vejo só essa pessoa gastando o tempo dela, porque é que ela não consegue, né, eu estou avisando porque às vezes você abre as portas aí da tua vida para essa pessoa e a pessoa age de muita sacanagem com vocês, certo? Então, presta atenção, é uma frase que eu sempre falo aqui no canal e vou repetir de novo, presta atenção com quem você se conecta, gente, presta muito atenção, é o que eu falo, se você quer uma vida mais tranquila, uma vida mais, ali, sei lá, estável, mais feliz, né, você não vai se conectar com aquela pessoa que só pensa em bagunça, né, que só pensa, sei lá, em balada, em ostentação, né, se essa não é a sua vibração, não se conecte àquela pessoa que, sei lá, né, às vezes não tem uma história legal para contar, a única informação que ela traz é o que? Fofoca, 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 não fala nada, ela é perfeita, né, e a vida dos outros que é péssima, então, assim, toma atenção com esse tipo de energia que você acaba se conectando, certo? Às vezes a vida está indo bem, aí você começa a ter esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, é uma coisa recorrente, as coisas começam a travar e a gente não sabe de onde é, e isso gruda muito, né, gruda muito na nossa vibração, tá, então, esse é um recadinho que Dona Padilha deixa para vocês, tá bom? Tirando essa questão de alguém rezando aí às costas de vocês, Padilha fala, gente, nessa semana, vocês com, quem gosta, né, a gente fala bastante aqui até em simpatia aqui no canal, sempre ensino os banhos, as limpezas para vocês, quem gosta de fazer esses rituaizinhos, essa semana vocês vão estar com algo mais potencializado dentro de vocês, principalmente o que é feito em parceria com outra pessoa, né, vamos supor, tem alguém que perturba a tua família, você se junta aí, você e o seu filho, você e sua filha, vocês duas unem forças aí, vocês dois fazem um ritual, né, para, pelo menos, neutralizar, né, para bloquear a energia dessa pessoa, isso está, assim, com a energia muito poderosa para dar certo, tá, tem a energia da união aqui, tá, mas aqui eu vejo muito mais pessoas da família que compartilham disso, tá bom? Vamos ver o que mais. Nossa, gente, o combo, é, assim, Padilha fala assim, ó, sabe essa situação tensa, chata, enrolada que vocês estão vivendo, que para muitos aqui, né, é, pode ser em decorrência de olho dos outros, né, o tal do olho gordo, pode ser em decorrência de desonestidade das pessoas também, alguém agindo de má fé com você, tá, Padilha fala que tem resolução, tá, então até o fim desses próximos sete dias tem resolução de tudo isso, eu vejo vocês tendo aquela rapidez de pensamento, aquela rapidez de raciocínio, né, pode ser que alguma coisa aconteça aí que explode a bomba aí na mão de vocês e tem uma rapidez de raciocínio muito, muito, muito legal aqui, muito interessante para resolver essa situação, tá, mas entendam assim, gente, aquela fala de, nossa, coisas que não aconteceram à toa, principalmente, olha aqui, vocês estão vendo, né, energia familiar aqui, energia da casa de vocês, olha o que tem ali em cima, gente, é uma serpente, né, tá grudadinha com um rato ali, tá grudadinha com a carta do caixão, então assim, tem alguma energia que tá colada aí, né, alguma energia que pode estar grudada, pode ser aquela energia que bate, rebate, vocês limpam, a pessoa se conecta e manda energia para vocês de novo, tá, vou voltar, eu acho que eu falei isso na primeira opção, não foi na primeira opção, rezem, gente, colocando voz, rezem o ambiente de vocês, rezem a casa de vocês, tá, e novamente no sentido positivo, tá, aqui tem tudo para vocês readquirirem a firmeza novamente, né, uma estrutura que caminha de uma forma mais, mais segura mesmo, Padilha traz isso, mas ela fala para vocês, rezem, tá, rezem, orem, não tem uma oração em si, eu até acredito que o que vem do coração é muito mais poderoso que qualquer outra oração, então, defuma a sua casa rezando, né, falando que a sua família é unida, é próspera, que a sua casa é protegida, né, que a sua casa só tem energia positiva, tá, Padilha traz isso aqui para vocês, para deixar realmente para romper este ciclo, aqui é um pequeno ciclo, são pequenos ciclos de negatividade, aí aqui, assim, eu não vejo talvez a falta de ação de vocês, é que, é o que eu falo, né, a treva adora uma luz, então, alguém colou aqui na luz de vocês, tá, e colou no teu ambiente, no teu ambiente de casa, Padilha fala aqui que volta alegria, né, volta a boa comunicação dentro da casa de vocês, que isso pode ter se perdido aí, nos últimos dias, tá, fica para trás a fofoca, né, e alguém inventando alguma coisa sobre vocês também, tá, é, tem ideia dessa pessoa inclusive mais para frente aí tomando um belo de um puxão para cuidar um pouquinho mais da vida dela, tá bom? Então, vamos cuidar dos nossos, dos nossos lares, ó, gente, de novo, tá, tem alguma mudança bem importante dentro da condição profissional de vocês, aqui já é um pouco mais, já está mais leve, tá, do que a opção número um, aqui tem inclusive reconhecimento, então, vocês podem ser mais reconhecidos pelos superiores de vocês, vocês podem ser reconhecidos por clientela, é uma semana que pode, quem trabalha aí principalmente, ah, eu exponho os meus produtos numa página, né, eu dependo de uma página, uma rede social para expor, aqui tem um, parece que um pequeno boom, né, essa semana você pode ter mais contatos, pode fechar mais clientes, mais negócios nesses próximos sete dias, tá, tá bem melhor aqui a condição profissional de quem está nessa, nessa opção número dois, eu vejo vocês até um pouquinho, sabe, sem saber como, não é sobrecarregado, né, mas tem bastante trabalho chegando no caminho de vocês, tem gente recebendo respostas aqui, inclusive de entrevistas, né, para mim, são positivas, e tem pessoas também recebendo propostas para trabalhar em locais, em locais mais distantes da casa de vocês, certo, daí, claro que vai ficar a critério, mas eu vejo muita vontade de aceitar essa proposta, tá, aqui tem um caminho profissional essa semana que está bem mais aberto. até o final de sete dias, gente, sim, Padilha traz aqui uma energia de renovação mesmo, tá, esse período assim dessas nuvens pesadas, essas nuvens densas, ficando para trás, é, esse momento de muita instabilidade, muita gente com a cabeça muito confusa, né, ainda está com essa cabeça muito confusa, que passou esses últimos sete dias com muitas situações aí tirando o sono, tirando o sossego de vocês, certo, muitas dúvidas sendo sanadas aí, sendo resolvidas, e Padilha traz essa, essa renovação para vocês, tá, respirando fundo, respirando um ar mais leve, um ar mais tranquilo, e comprometimento, alguém pode se comprometer com você, fazer um bom acordo que fique bom para as, para as duas partes, tá, nesses próximos sete dias, então, a gente tem cooperação, a gente tem apoio, o que for firmado de acordo com vocês, é, realmente algo que vai, vai acontecer, tá, ninguém vai falar da boca para fora aqui, lembra, principalmente que estamos na honestidade, se você tiver que firmar um acordo com outra pessoa também, Padilha fala, seja honesto, que você pode, que você não pode fazer, tá, não assuma algo que você não sabe também, tá bom, certo, gente, então é isso, essa foi nossa opção número dois, a gente já retorna com a opção número três, vamos lá pessoal, opção aqui, número três, quem escolheu a sodalita azul, vamos ver que Padilha traz, olha, que bonitinho, energia da devoção para vocês, nesses próximos sete dias, o que que essa cartinha fala, da energia da devoção pelo sagrado, pela espiritualidade, pelo que é divino para vocês, então trabalhar mais forte, trabalhar de forma mais intensa, trabalhar a gratidão, mas trabalhar também a conexão, eu acredito que essa carta esteja saindo como energia principal, porque muitas pessoas talvez estão deixando ali um pouquinho de lado, né, estão deixando seus rituazinhos ali de lado, a sua devoção de lado, depois eu faço, amanhã eu faço, então semana para vocês reforçarem esse elo de fé, esse elo com o divino, tá bom? Gente, da forma que for melhor para vocês, cantando, rezando, meditando, ouvindo uma música, ouvindo uma oração, se isso faz bem a vocês, ouvindo mantras, mas praticar a devoção, afirmar, reafirmar, talvez a tua fé essa semana seja imprescindível, imprescindível, tá bom? Vamos ver o que Dona Padilha traz, realmente, tá? Ela fala de uma semana para vocês praticarem muito mais a espiritualidade, nossa, quem está com problemas, tem muitas pessoas que são muito intuitivas, né, e ultimamente estão com muito problema, não entendem direito o que a intuição quer passar, Padilha fala, faz essa devoção aí, faz essa conexão de forma mais intensa, mais dedicada, mais com o coração, talvez, para algumas pessoas que vocês vão ver resultados, tá? E vocês vão ver resultados rápidos aqui. Quem começar a fazer isso, gente, né, mas fazer de verdade, se dedicar de verdade, eu acredito aqui que mais ou menos uns cinco dias vocês já estão muito mais equilibrados, mais conectados, tá? Então, primeiro recado aqui, né, veio bem a calhar aqui esse primeiro recado que a Padilha traz. Tem algumas pessoas que vão ter uma segunda chance na vida profissional, não sei, pode ser que você tenha feito uma entrevista e não tenha passado, e as pessoas aí que te entrevistaram podem chamar você, né, para fazer uma segunda, para ter uma segunda conversa, ver se conseguem chegar a um acordo, aqui está muito interessante para isso. Novamente, tá? Vocês viram que nas três opções, quem assistiu as três vai confirmar aqui mudanças novamente, né, na vida profissional, resolução de pequenos problemas, tem muitas pessoas aqui talvez sendo agradecidas, sei lá, na empresa que você trabalha, problemas aqui de visibilidade, ai, ninguém me nota, eu estou meio escondido, vocês conseguem resolver isso, vocês conseguem entender porque que ninguém está te vendo, ninguém está vendo o teu trabalho, e isso, tanto para quem trabalha em empresa mesmo, quanto para as redes sociais, né, que são tão importantes hoje em dia para divulgar os trabalhos, tá? Então, a Padilha traz vocês aparecendo de uma certa forma, tá? Vocês sendo vistos, sendo notados, mas façam uma açãozinha diferente aí, né, tome uma atitude diferente aí para que vocês apareçam, às vezes mostrar, né, um pouquinho a mais do seu trabalho, redes sociais, gente, às vezes fazer ali um post diferente, inovar, né, fazer uma chamada diferente, ela traz tudo isso para vocês, certo? Ela fala que até o final da semana tem uma movimentação bem interessante, bem positiva no trabalho de vocês, na vida profissional, então muito desenvolvimento acontecendo, tá? Fala da hora de vocês entrarem em ação também, né, já falei para vocês aqui para mostrar de alguma forma diferente o trabalho de vocês, ela fala a hora de vocês entrarem em ação, e detalhe, tem Exu ajudando vocês, tá? Algum Exu aqui ajudando vocês nesses caminhos profissionais, muita gente pedindo, lembra? Devoção aqui, muita gente pedindo e vocês conseguindo, conseguindo uma grande melhoria, iniciando nesses próximos sete dias, mas, de novo, ela vem muito forte aqui falando, tomem, façam a parte de vocês, que aqui não é difícil, é uma pequena parte, tá? Padilha traz aqui também, gente, tem um relacionamento afetivo começando, tá? É aquele relacionamento que começa assim, cheio de interação, cheio de desejo, cheio de paixão, né, cheio de pegada aqui, tá? Então muita gente se apaixonando, se envolvendo aí logo nos primeiros dias dessa semana, não temos aqui um futuro dessa relação, mas a princípio, né, pelas cartas que estão aqui na mesa, quando a gente fala de vida afetiva, tem algo muito apaixonado aqui, é muito apaixonado, eu vou falar do que eu falei em uma das duas opções, cuidado com esse excesso de expectativa só, tá? Isso pode colocar muita coisa a perder, então só cuidado com o excesso de expectativa e de cobrança, tá? Falar muito de cobrança aqui. quem vai viajar essa semana, as viagens estão muito beneficiadas, tá? Caminhos abertos essa semana para viajar, aliás, quem está aqui, essa semana vai ser guiada pelos nossos queridos Exus, tá? Os teus caminhos sendo guiados por Exu. vamos ver o que mais. Fofoca, gente, né? Diz o que me disse, vocês perdendo a confiança em alguém, vocês descobrindo algo, tá? Vocês vão descobrir que alguém mexeu nas coisas de vocês, sei lá, alguém pegou seu telefone, acessou as suas redes sociais, né? E aqui talvez não seja nem o fato da pessoa ter feito isso, tá? Mas aqui talvez seja o fato da própria atitude, né? Então, vocês podem descobrir isso, tem algum indício aqui, eu vejo vocês chateados com essa situação, tá? Principalmente mulheres aqui, né? Então alguém pode mexer nas suas coisas, gente, pode ser até em trabalho, né? Você tem seu computador, você deixa teu computador aberto, alguém aproveita para fuçar, então toma cuidado. Celular desbloqueado, celular sem senha, toma cuidado também. Eu não estou vendo pessoas que têm algo a esconder, mas é tal história, né? Quando a privacidade, aí a sua intimidade é, como é que fala, invadida, é muito ruim, né? É muito ruim. Padira também fala de você resolvendo uma desconfiança nessa semana, tá? A área de amizade aqui também não está legal, tem amizades que realmente acabam por conta de fofoca e alguém que vai criar uma situação pode deixar você assim, maus lençóis. Sabe aquela pessoa que conta a história da forma dela e quem acaba se ferrando é você? Na verdade, aqui seria um amigo, mas está mais para um perseguidor, alguém perseguindo você na vida pessoal. Pode ser que essa pessoa te persiga porque você não aceita ela totalmente. Sabe aquela pessoa que quer forçar uma relação, né? Aquela pessoa que não te elogia, né? Fica te adulando. Pode ser esse tipo de situação, tá? Bem ligado aqui a amizades, pode ser colega de trabalho, tá? Mas você sabe de quem eu estou falando. Aqui é uma mulher, vou falar que uma mulher de estrutura um pouquinho mais, ela não é, é uma mulher mais baixa, tá? Que vem na minha cabeça. Sabe aquela mulher que tem a estrutura um pouquinho mais larga, tá? É mais ou menos isso. Aqui a gente tem uma pele um pouco mais clara também, né? É tudo isso que padilha atrás aqui. Então, isso é para poucas pessoas essa descrição desse ser aqui, tá? Então, é... E uma pessoa que é acomodada, ela me traz muito essa palavra, uma pessoa que vive no comodismo, tá? Pode ser aquela pessoa que diz que manda e desmanda, mas no final não é porcaria nenhuma. Mas é uma pessoa que, assim, gosta de prejudicar os outros. Então, cuidado, tá? Cuidado com fofocas aqui. Aqui os meninos têm que tomar cuidado também com alguém enchendo a cabeça de vocês, mas essa pessoa enchendo mesmo, tá? A pessoa querendo fazer você mudar de opinião, não sei o que que é, mas tem muito essa mudança de opinião aqui, essa forçação de barra. Querendo convencer você de alguma coisa, tá? Mulheres, cuidado com os pensamentos repetitivos, negativos, principalmente pensamentos que vocês tinham no passado. Ó, Padilha traz aqui mudanças bem importantes no campo da saúde, né? Aqui a gente tem cura, aqui a gente tem uma melhoria aí, vamos supor que você passou por um problema, né? Baixou aí, sei lá, teve alteração no exame de sangue, deficiência de vitaminas, tem essa melhoria aqui, tá? Ela pede esse cuidado também que é importante, esse autocuidado, gente, não é só o físico, né? Cuida do teu emocional, cuida do teu psicológico, que é muito importante, do espiritual, tá tudo junto, tá tudo ligado, então, ela fala que quando você consegue, é a saúde holística que a gente fala, que pega tudo, né? Quando você consegue fazer essa união aqui, essa junção, vocês vão sentir a saúde de vocês mais firmes, eu não vejo pessoas aqui que tem uma saúde ruim, né? Mas às vezes dá aquela bobeada, dá aquela balançada por conta do emocional, e a gente sabe que emocional manda muito na nossa vida, né? Você ficou chateado, né? Ficou estressado com alguma situação depressiva, ansioso, às vezes pode dar algum probleminha no corpo físico, né? A gente sabe que os órgãos, normalmente eles estão ligados a determinadas doenças aí, né? Na verdade, as nossas emoções, o que a gente vive, vai afetar algum órgão, tá? E é isso que Padilha tá falando, aprender a controlar isso, tá? Principalmente, gente, pessoas que são muito, eu vejo pessoas muito inflexíveis aqui, né? Que não mudam de pensamento ou que falam só da boca pra fora. Ah, vou fazer tal coisa, vou, fulano vai ver, ciclano vai ver, mas chega na hora, né? Fica pianinho ali. Então, talvez essa mudança de atitude, essa história de se impor, reflete grandemente na tua saúde também. E, outro ponto, não importa a idade que você tenha, nunca é tarde, né? pra colocar aí as coisas no lugar, tá? Espiritualidade tá trazendo aqui, gente, um grande corte, tá? Mas é interessante, aqui é uma remoção de um grande obstáculo pra quem tá querendo se mudar, gente. Tô querendo andar de casa, tô querendo, faz tempo, né? Não consigo, não encontro um lugar adequado, né? Um lugar que eu possa pagar, um lugar que, sei lá, comprar, alugar, é padilha falar pra vocês que tem um grande obstáculo saindo e a espiritualidade está com vocês, ajudando a encontrar essa casa. Então, nesses próximos sete dias, por que tão importante a devoção? Pra que vocês consigam ter essa conexão mais intensa mesmo, mais forte, esse elo mais forte com a espiritualidade pra que a espiritualidade consiga guiar vocês pelo caminho que vocês precisam, né? Consiga dar os sinais aí. Outra coisa, tá? Tirando essa história da mudança de casa, a padilha fala aqui que já colocou muita oportunidade na mão de umas pessoas aqui, vocês continuam pedindo, mas ela fala, não vai acontecer do jeito que você quer, vai acontecer do jeito que tem que ser, tá? É, tem coisas que não, nem cabe falar aqui, mas assim, é como se as chances meio que tivessem ficando escassas pra vocês, não vai vir perfeito como na tua cabeça, tá bom? É assim, ó, quero um carro zero, quero um carro zero, de qualquer jeito. ela coloca uma oportunidade no seu caminho, talvez de um carro zero, mas um carro um pouquinho inferior, né? Ou de um carro, do modelo que você quer, só que é um carro usado, aceite. Usado é feio, né? É semi novo. Aceite, tá? Isso é um exemplo muito simples, perto do que ela passa aqui, perto do que ela intui, tá bom? Espiritualidade mais forte até o final desses próximos sete dias também, muito forte a energia de Oxóssi, muito forte a energia de Xangô pra vocês, tá? Então, bora trabalhar com esses dois orixás aqui. Olha, Padilha tá falando assim, não deixa ninguém se meter na tua vida afetiva, na tua relação, não interessa se você tá ali no tico-tico, no fubá, conhecendo alguém, ou se você tá numa relação de 80 anos, tá? Tem uma pessoa aqui muito metida, muito intrometida, que realmente é aquela pessoa que quer atacar o fogo, aquela pessoa que quer causar discussão, aquela pessoa que quer causar discórdia, tá? Aquela pessoa que você fala assim, por favor, não faça isso, a pessoa vai e faz. E parece que assim, é como se essa pessoa fosse, sabe, no banho-maria, comendo pelas beiradas, jogando aí uma uma energianzinha pra prejudicar a vida dos outros, tá? Uma pessoa bastante, ela não é irracional, mas talvez ela pareça muito, na verdade, ela é irresponsável com a vida dos outros, não com a dela, e é muito infantil também, tá? Então, tome um pouquinho de atenção com isso. Aqui, Padilha, ela traz uma mensagem aqui pelos pretos velhos, pretos velhos falam que vocês vão conseguir fechar aqui um tipo de negociação, um tipo de compromisso, um tipo de acordo que vocês querem, tá? Aqui tem uma outra pessoa envolvida, tem outras pessoas envolvidas, mas assim, tem objetivo em comum, tem uma direção em comum que vocês querem ir, e Padilha fala de vocês conseguindo fechar isso. tem algo que se resolve também, alguma coisa que estava tirando aí o teu sossego, estava tirando a tua clareza mental, inclusive, Padilha fala que isso se resolve até os próximos, final desses sete dias dessa semana. muitas pessoas aqui com este dom para estudar as artes mágicas, eu nem vou me alongar nisso, então assim, gosta dessa área, vai atrás, tudo que é manipulação de energia, gente, erva, reiki, né, vão estudar, tá? Só o recadinho dela, vamos ver o que mais que ela traz. olha, uma semana mais tranquila, tá? Na questão financeira, uma semana mais harmoniosa, mas, dona Padilha está falando assim, cuidado com os aproveitadores, aqui são as, no caso, tá? Para a Grande Maria, as. Aquela pessoa que você vê que você está mais tranquila aí, né, tranquila, está com as contas pagas, né, vem jogar o verde para acolher o maduro, então, dona Padilha fala para vocês, cuidado com as cobrinhas, com as enrolações, com as pessoas interesseiras, aqui assim, não me vem outra palavra na cabeça, mas é aquela pessoa extremamente interesseira, tá? Invejosa, aquela pessoa que você já sabe, tá? Só que tem um problema, ela pode jogar uma situação inesperada, sabe aquela situação que você acha que você não tem saída? Então, não responda nada para essa pessoa na hora, principalmente, está ligada a dinheiro, está ligada ao campo material, ah, me empresta aí, eu sei que você tem, me empresta x mil reais, você fala, ah, vou pensar, é para fazer tal coisa importante, ah, vou pensar se dá, vou pensar se eu tenho, ah não, tenho outro destino para esse dinheiro, então, ela está falando para vocês serem espertos aqui, ah, vocês sabem, a pessoa que eu estou falando que não é a primeira vez que essa pessoa pede algo a vocês, então, hora de ser esperto, é uma pessoa um pouco agressiva também, eu posso falar, agressiva não há forma de falar, né, não é aquela pessoa que conversa ali de boa, não é aquela pessoa que é mais, ela é agressiva mesmo, não mede muito as palavras, grita, essa coisa toda, certo? usem a cautela aqui como proteção, principalmente contra pessoas dissimuladas, difícil, né, certo, pessoal? Então, é isso, esses foram os nossos recados para os próximos sete dias, na força dessa tão querida, dessa tão forte combagira, dona Maria Padilha, que ela ajude vocês nesses próximos sete dias, né, que proteja, que ajude aí a livrar das negatividades que podem vir a acontecer, tá, podem estar pairando aqui na energia de vocês, tá bom? Muita gratidão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.